Na quinta-feira, 21 de novembro, aconteceu o último encontro do ciclo de conferências Biota-Fapesp-Educação, que tratou da biodiversidade em ambientes transformados pela ação humana. O agrônomo Luciano Verdade abordou a diversidade de fauna em ambientes rurais. Ele destacou a importância histórica da agricultura e o conflito entre a produção agrícola e a conservação ambiental, defendendo uma abordagem mais ampla na formulação de estratégias de conservação. Do ponto de vista conceitual, o principal avanço que a gente vai poder fazer é encarar que, na verdade, simplesmente saber conhecer padrões de diversidade biológica pouco nos diz e pouco ajuda no processo de governança. Na verdade, esses padrões são determinados por processos, isso sim. De forma que, na verdade, a gente tenha diversidade de padrão sendo determinada por complexidade de processo. Então, o que a gente precisa começar a fazer para entender diversidade biológica em paisagens que mudam tanto é o que gera a complexidade desses processos que determinam os padrões de diversidade nela encontrados. Certo? É mais uma abordagem física, na verdade, do que biológica, porque são sistemas complexos. A bióloga Elisabeth Hufflin falou sobre a diversidade de animais em ambientes urbanos. Ela apresentou algumas espécies bem adaptadas, sobretudo de aves, e explicou as condições que favorecem a diversidade biológica nesse ambiente. Eu gostaria de mencionar que alguns aspectos interferem diretamente nessa diversidade de espécies. E esses são os aspectos importantes para que as diferentes áreas urbanas tenham uma diversidade maior ou menor. Então, para que essa diversidade seja maior, o mais importante, sem dúvida, é a diversidade de espécies vegetais. Que dependem, obviamente, da fenologia das plantas, fornecendo alimento e uma série de outros elementos para a fauna que vive nas cidades. Então, além de alimento, abrigo, água e materiais diversos para a construção de ninhos e espécies com baixa sensibilidade às alterações ambientais. A bióloga Roseli Buzanelli Torres tratou da diversidade vegetal em ambientes urbanos, apresentando um estudo sobre a vegetação remanescente na região metropolitana de Campinas, e explicou a importância das árvores nas cidades. As árvores com copas ralas, elas conseguem reter de 60% a 80% da radiação, diminuindo a temperatura ambiente, porque as cidades, elas formam um efeito estufa. Elas têm muitas superfícies que refletem calor, absorvem calor, asfalto, cimento, carro. Isso também gera tempestades muito fortes nas áreas urbanas. Essa diferença de temperatura, dessa redoma de calor das áreas urbanas e o entorno. E as árvores com copas densas, elas podem reter até 98% dessa radiação. Existem estudos com tipuana e sibipiruna, que elas podem reter até 60% da água nas duas primeiras horas de chuva. As árvores médias e grandes podem evaporar até 4 mil litros de água por dia, o que corresponde a cinco aparelhos de ar-condicionado médios funcionando 20 horas por dia. Pode reter também até 70% das partículas, a maioria delas poluentes, e que geram doenças. Além dessas questões importantes para a qualidade de vida das populações urbanas, nós temos que ampliar essa nossa visão e considerar como um outro fator relevante a conservação da biodiversidade das nossas áreas urbanas e metropolitanas. E assim chegamos ao fim do ciclo de conferências Biota FAPESP Educação. Os vídeos de todos os encontros estão disponíveis no site www.revistapesquisa.fapesp.br.